Pacworld era um planeta pacífico, até às guerras fantasma do último século, quando o comandante Petraeus liderou uma revolta contra a nossa nação. Foi com as suas forças fantasmagóricas do reino inferior que Petraeus infligiu um golpe devastador à segurança de Pacworld. Senhor Skibble, concentre-se um pouco mais nas guerras fantasma e menos na sua vida a brasa. Ah, vá lá. Aventura começa a parte 1. Já que quem acredita em fantasmas? Acha que não? Mãos no ar. Quem aqui acredita em fantasmas? Ninguém? Ah, um estudante acredita. Ah, pois, mas ele não é um estudante. É um limão gigante. Pronto, acalmem-se. Pac, afinal o que é que te leva a acreditar? Eu li sobre fantasmas. Os do reino inferior são perigosos e eles odeiam-nos. Eles aparecem sorrateiros e apanham-nos de surpresa. Bugapuga! Queres dizer assim? Almoço, buffet, tudo o que conseguir comer. Amanhã temos teste. Chumbem agora e evitem a confusão de junho. Não, não vai para a cantina. Parei-no! Pac, afinal o que é que... Pac, afinal! Pac é o o que é que eu amo. Pac, afinal o que é que você conhece? Pac-Man e as aventuras fantasmagóricas Seu caixote de lixo amarelo Limpaste a cantina Eu vou dar cabo de ti Mete-te com alguém do teu tamanho, Skibo Esta luta não é tua, Spiral Se tens problemas com o meu amigo, tens problemas comigo Agora desapareça Está bem, está bem Mas ele comeu tudo Não comeu tudo Bagans de palma, são boas Prova Está bem Vês, já está tudo bem Isto é horrível Estás a tentar enfrenar-me Tendido Atenção A probabilidade de se perder é muito alta Para a próxima trago um GPS E uma santa para comer E quando aquele limão nos vir Vai fazer limonada Para com isso, Skibo Porquê que o vais assustar? Ei, eu é que acredito em fantasmas Nós só queremos ver até que ponto Onde é que vais? Avisar o Pac Sem saída? Hã? Claro, é isso que querem que pensemos Esta é que deve ser a saída Última É o PAK! F-f-f-f-f-fantasmas! Vios? Grandes? Muitos? Fantasmas? Uh! Tem de ir! PAK, tem calma! O que é que aconteceu? Entrei na parte chamada Bigs em saída! Sim? Não estão a brincar! Fantasmas! Fantasmas mortos! Foi o que tivemos aqui dizer! É uma partida! Os fantasmas não são reais! É o Skibble e os amigos disfarçados! Uh! Uh! Apanhei-te, Limonada! Acaba com isso, Skibble! Já chega! Quer dizer... Foi só uma partida? Sim! Foi uma piada má e estúpida! Então... Todos os fantasmas... São falsos? Isso mesmo, Limonada! Toda a gente sabe que não existem fantasmas menos... Tu! Então alguém devia dizer-lhes que eles não existem! Vamos lá apanhar aquele gordinho! Não vai ser muito difícil! Estamos em direto da escola de preparatório do labirinto, onde está a decorrer um ataque paranormal e uma dimensão sem precedentes! Senhor Presidente, temos de o levar para um lugar seguro! Como toda a gente, não acredito em fantasmas! Mas estou disposta a acreditar! Uau! O que vamos fazer? Tenho de fazer alguma coisa! Mas o quê? Render-se, era bom! Crap! Ei! Este tem andado a estudar fantasmas! Ótimo! Então eu saiba o que lhe vai acontecer! O homem é erro! Uau! 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 Skibble, socorro! O meu herói... Skibble, apanhou a Cylindria! Tens de a salvar! Tu estás maluco! Mas ela é a tua namorada! Estamos parados! Uau! Por favor, em nome da pacumanidade, deixe-a em paz! Não queremos problemas! Põe-na no chão e deixe-a em paz! Tu viste aquilo que ouvi? Sim, senhor! Os fantasmas fugiram com medo! Pac, estás bem? Nem por isso! O amarelo! Deve ter sido uma coisa que eu comi! Pac, acorda! Tu sabes o que fazer! É para já, senhor! Os antigos previram que isto podia acontecer! Mas eu nunca acreditei! Interrompemos a programação para vos dar uma mensagem importante do Reino Inferior! Boa! Assustei-vos, não foi? Betrayers! Cumprimentos, cidadãos de Pac-World! É o vosso inimigo mortal, Lord Betrayers! E falo-vos ao vivo, por assim dizer, do Reino Inferior! Provem o nosso frango! Picante! Ah! Por esta altura, já conheceram as minhas forças fantasmagóricas! Portanto, agora que tenho a vossa atenção... Aqui estão as minhas exigências! Rendam-se incondicionalmente ou destruiremos Pac-World! Presidente Spheroes, meu querido irmão! Tens uma hora para decidir! Sinceramente, não me importo o que escolhem! Ganho de qualquer maneira! Adeusinho, Palermas! Voltamos? Em direto? Vamos passar à capital, onde o Presidente Spheroes vai dirigir à nação! Meus caros concidadãos! Hoje conhecemos os nossos inimigos e eles são nojentos! Também estão mortos, por isso vai ser difícil matá-los! Mas deixem-me assegurar-vos! Enquanto eu for Presidente de Pac-World... Blá, blá, blá! Muito fala ele, não é? O meu irmão é tão chato! Ei, calminha! O que é que fazem aqui? Deviam estar a desmantelar Pac-World! Tivemos alguns problemas! Que tipo de problemas? O amarelo! Ora, por favor, isso é um grande disparate! Câmara de Regeneração Os amarelos foram destruídos há anos! Agora voltem e destruam tudo! Nem pensar, Sr. B! Disse-nos que já não existiam amarelos! O que foi que acabei de dizer? Não existem! Os amarelos estão extintos! Errado, errado! Nós vimos o ele estava lá, o rapaz amarelo gordinho! Sim, sim, um apanha-fantasmas! O comedor de monstros! Ele comeu-nos, meu! Engoliu-nos! E ele cuspiu os nossos olhos! Alguma vez cuspiram os seus olhos? Responda! Eles enlouqueceram, certo? Não! 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 Tu vais voltar para lá e encontrar o amarelo! Mas... Bitrails! Nada de mais! Este está a tentar escapar-se! Tenta encontrar o amarelo! Agora vai! Olá, Silly! Como é que está o Skibble? Está ótimo! Levaram-no às urgências para mudar a fralda! Pac, obrigada por me ter salvo! Devo-te uma! Não! Eu é que te devo! E a toda a gente! Então porquê? Eu libertei os fantasmas! Dei início a uma reação em cadeia no labirinto que os libertou! É tudo culpa minha! Não te podes culpar! Sim! Vamos culpar antes o Skibble! Ah! Boa ideia! A verdade é que existe uma passagem entre o Reino Inferior e o Pac-World! Temos de alertar as autoridades! E rapidamente! Foi rápido o suficiente? Isto serve! Ah! Olhem! Não foi de propósito! Tropecei na porta e abriu-se! Foi um engano! Isso mesmo! Um engano! Por isso, podem levar-nos a casa e esquecemos isto tudo! Pois, parece que não! Achas que não? O que eu acho é que eu estou metido em apuros! Não te preocupes, Pac! Vamos estar sempre ao teu lado! Não importa o que aconteça! Ei! Entenderam mal! É o Pac que vocês querem! Não somos nós! E o que é que aconteceu ao estar sempre ao lado dele? Isso foi antes de nos porem a nós na cadeia! Senhor Presidente? Obrigado por teres vindo, rapaz! É uma honra, Senhor Presidente! Mas, ah... Porquê é que eu estou aqui? E o que é que fizeram aos meus amigos? Não te preocupes com os teus amigos! Anda até aqui! Quero mostrar-te uma coisa! Isto, meu rapaz, é a nossa Declaração de Independência! Escrita há séculos! Uau! É original? Obviamente! Diz aqui assim... Um dia, um adolescente vai entrar em cena! Este amarelo, um filho corajoso, terá a chave do nosso destino! E este Pac amarelo, um dos meus amigos! Este pac amarelo, és tu! Eu? Mas eu chumbei a trabalhos manuais! Ainda assim, tu, jovem pac, és o escolhido! O futuro da nossa civilização depende de ti! Então nós, estamos metidos num grande sarilho! Tens uma cor preferida? Onde compraste os óculos? Tens pistilha elástica? Sinto a tristeza da cadeia! A grande tristeza da prisão! Fala-me desta tua planta! Isso é dos meus pais! Foi a única coisa que me deixaram quando... Não os conheci muito bem! Eu conheci! Conheceu? Conheceu os meus pais? Uau! Os teus pais deixaram-te um legado muito maior do que essa pequena planta, meu rapaz! Eles eram os últimos da sua espécie! Além de ti, claro! Durante séculos, os amarelos governaram a nossa civilização, espalhando paz e irmandade! Então, um dia, o comandante Vitreus liderou uma revolta violenta que devastou o planeta! No final, o Vitreus e as suas forças foram derrotados! Junto com os seus esbirros, foi-lhe retirada a forma corpórea e os espíritos foram condenados a passar a eternidade no reino inferior! Mas agora, os fantasmas libertaram-se! Graças a mim! Esquece tudo isso! O Vitreus quer conquistar-nos! Ele pensa que não vamos resistir, mas está enganado! Pois tu és o último dos amarelos e vais salvar a nossa civilização! Hã? Desculpe! Eu tinha fome! Então, como é que eu faço isso tudo de salvar a civilização? Está tudo no poder das vagas para combater os fantasmas! As vagas? Não sabia que me davam poderes! Só sabia que me davam fome! Ah! Mas elas dão-te poderes! Poderes extraordinários! Talvez, mas é uma árvore muito pequena! Nem pensar que hajam vagas para derrotar todos os fantasmas do reino inferior! Hã? Uau! Eu retiro o que disse! Esta é a árvore da vida de Pacworld! A alma da nossa existência! Se alguma infelicidade lhe acontecesse, o nosso planeta morreria! Permitindo que Betreus nos transformasse num mundo fantasma! Não podemos deixar que isso aconteça! Hum! Tantas vagas diferentes! Bem, parece que temos companhia! Não aguentaram dois miúdos? É! Ainda bem que chegaram! Eu não posso salvar o planeta todo sozinho! Até logo! Não te esqueças de dizer olá à tua mulher! Oh! E fala-lhe daquele creme hidratante que te disse! É o máximo! Então, o que é que perdemos? Uau! Mas que árvore é esta? É apenas a chave para a nossa sobrevivência! Vês as vagas? Elas têm sumo à séria! Creio que queres dizer poderes! Poderes a sério? Que seja! Como eu estava a dizer, não sabemos que poder traz cada vaga! Mas sabemos que todas dão a capacidade de derrotar fantasmas! Como? Tens de as comer! Comer as vagas? Posso fazer isso! Sim! Depois comes os fantasmas! Oh, não! Nem pensar! Eu já fiz isso! Não! Muito obrigado! Mas para os derrotares, tens de os comer! Comer os fantasmas! Senhor Presidente! Um grupo de fantasmas dirige-se para aqui! Tenho de contar mais coisas sobre os teus pais! Tu consegues, rapaz! Estamos todos a contar contigo! Sealy! Sealy! Spiral! Vão com o presidente! Eu protejo a árvore! Certo! Falei, falei! Oh oh, vou precisar de marcar consulta no médico depois disto Oh, estou cá com uma azia Isto não está a correr bem Bem pode dizê-lo Ei, eu conheço-vos Não, por favor, não nos comas e cuspes os nossos olhos outra vez, não Aliás, nós sabemos muito mal É verdade Especialmente a Pinky Ei, é mentira É verdade Mentira Basta Vamos, mas é acabar com isto Oh, não podemos chegar a um acordo O que queres dizer? Tu sabes, fazer um acordo entre nós Sim, sabes, costas as nossas costas e nós as tuas Bom, está bem Mas eu não quero mais problemas com vocês, certo? Está entendido Combinado Já agora, não sei se sabes, mas eu tenho um sabor delicioso Parece que os vencemos desta vez Nem por isso A árvore da vida, ela... ela desapareceu Acabou Acabou Nós perdemos A árvore, a minha E isso significa que o Park World vai acabar Nada de si, talvez, ou mas Não é assim Ah, quem é que fosse uma cereja na minha vida? Ah, agora, onde é que eu ia? Ah, sim Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau. E aí